Aqui nesse casebre réplica, do casebre de Santa Paulina, a cama de Santa Paulina, onde ela viveu até os fins aqui, nesta terra de Nova Trento, e justamente aqui a obra aconteceu, a obra do amor. Não importa o tamanho da sua casa. Às vezes a gente expressa a nossa casa, aquilo que é exterior, a boniteza, a lindeza exterior. Não, o que é mais importante é que o amor é simples, a caridade é simples, o bem é simples, e é na simplicidade que tudo acontece e que tudo favorece. Quando você tem um coração simples, não importa o que você tem, você coloca sempre a sua vida a serviço do amor. Então, Jesus já disse em Mateus capítulo 11, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A simplicidade é uma virtude da humildade. E a humildade estava na vida de Santa Paulina, dos seus pais, e de toda a sua família, e de toda a sua vocação, que começou aqui a sua originalidade de resposta a Deus. E na sua vocação família, qual for a sua vocação, simplicidade é fruto da humildade. Seja uma pessoa no seu lar de forma humilde, simples, amorosa e acolhedora. Deus abençoe a obra da sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.